Bom dia, Nádia. Bom dia a todos que acompanham o Notícias da Manhã. Essa penalidade é basicamente de multa. Na verdade, o proprietário do terreno, do imóvel, ele é notificado e caso não cumpra as medidas que são estabelecidas, ele é multado. A gente vai conversar com o secretário executivo, superintendente executivo, da SDU Leste, o Marcio Sampaio está aqui ao meu lado e pode trazer mais informações para a gente. Nós estamos, inclusive, aqui em um desses terrenos. Mas não é só um terreno, é uma obra, um prédio que começou a ser construído faz muitos anos e nunca foi concluído. E a situação que a gente vê é de muito mato, lixo ao redor, Nádia, o que também é um risco de proliferação de doenças. Bom, que prazo, na verdade, qual que é esse procedimento? O proprietário, ele é notificado e ele tem que prazo, na verdade, para fazer o cumprimento dessa exigência, Márcio? Bom dia. Bom dia, bom dia, Nádia, bom dia a todos que assistem a notícia da manhã. Bom, como o próprio município, ele já rege uma legislação que chamamos de código de postura do município em torno desse tipo de situação. Como é que nossa fiscalização atua? Nossa fiscalização identifica, né? Já existem os plantões, ela percorre a cidade durante a manhã e durante a tarde. E no caso de identificar as áreas, eles aplicam a notificação que tem um prazo, dependendo da situação, de 30 a 90 dias, que é o que rege o próprio código de postura do município. Dentro desse código, o que está especificado? Proprietários de áreas urbanas, como essa que a gente encontra aqui, eles têm que manter a área limpa, têm que murar ou cercar, se for o caso. No caso, as cercas hoje não podem mais ser de arame farpado. E manter, fazer o passeio, fazer a calçada. A notificação não atendida, o fiscal faz o relatório e a gente encaminha a Secretaria de Finanças para a aplicação de multa. A gente observa, inclusive, nesse terreno aqui, o passeio existia, mas por conta de muito mato no local, ele foi obstruído, né? Ele teria que limpar tanto a calçada, reconstruí-la e também manter esse terreno limpo. Essas multas, elas chegam a quanto, superintendente? Elas variam até mil reais, para que o proprietário realize tudo que foi especificado na notificação. São encaminhadas, como eu já falei, a Secretaria de Finanças, e em caso de recorrência, novamente a multa. Esses proprietários, eles têm cumprido com essa exigência a partir dessa notificação ou há uma reincidência muito grande? Existe reincidência, claro. Existem alguns proprietários que acreditam que o município não vai tomar novamente a providência de vistoriar, de verificar, mas isso não acontece. Nossa fiscalização continua passando, nossa fiscalização continua atuante. Então, alertar a todos. É bom, inclusive, alertar para que o cidadão que mora em Teresina, que ocupa Teresina, tenha conhecimento do código de postura, procure o nosso código de postura lá no site da prefeitura, que ele vai encontrar e vai saber realmente como e de que forma ele tem que atuar com essas áreas. E há uma série de danos também, né? Tanto esse risco de proliferação de doenças, por exemplo, do próprio mosquito transmissor da dengue, já que acumula muito lixo no local, pode haver também uma desvalorização da área em torno desses imóveis que são abandonados? Ah, claro, sim. É uma das maiores reclamações. Então, inclusive, você pode ver aqui, existe um prédio construído aqui ao lado, com esse prédio aqui em construção, na fachada do prédio anterior. Então, assim, são fontes de reclamações. Não só na nossa fiscalização, inclusive, sai a rua notificando. Nós também recebemos muitas denúncias de proprietários que têm terrenos como esse aqui ao lado, e reclamam, dizem, ó, tem muito lixo, tem muito mato, tem muito entulho. Como é que a gente atua? Então, a gente manda, encaminha a fiscalização e notifica o proprietário. Esses moradores que moram no entorno, eles podem ser, então, grandes contribuintes para limpar essa imagem da cidade. Como que as pessoas podem entrar em contato com a SDU Leste para fazer essa reclamação? Eles entram em contato através do nosso telefone, eles entram em contato direto com o número da SDU. Todos os telefones, inclusive, estão também na internet, no site da Prefeitura. É 3215-774-776-7475. Ou então, procurem os nossos fiscais diretamente. Quero agradecer, então, ao superintendente executivo da SDU Leste, o Márcio Sampaio, pelas informações prestadas. Aí você observa, Nádia, uma imagem dessa que se espalha, não só aqui na Zona Leste da cidade, mas também em toda Terezinha. O Márcio falava que só aqui, nessa região, são cerca de 100 notificações por mês. Olha a situação, muito mato, gerando também, como a gente já havia falado, risco de doenças. E muitas vezes, também, esses imóveis são usados por usuários de drogas, né? Que representam também uma falta de segurança no entorno desses locais. Nádia. Então, vamos lá.